Nos Estados Unidos, a FDA, equivalente aqui à nossa Anvisa, garantiu que a vacina da farmacêutica moderna contra a Covid-19 é segura para adultos. Com isso, o país está muito perto de ter duas vacinas aprovadas. Ainda faltam dois passos para o produto ser disponibilizado. A aprovação do Comitê Especial da Agência de Saúde, que deve acontecer na quinta-feira, e o aval do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. A vacina da moderna é 94% eficaz. A farmacêutica pede a aprovação do uso em maiores de 18 anos. Enquanto a vacina da Pfizer, com 95% de eficácia, foi liberada para maiores de 16. Outra diferença é que as doses da moderna podem ser armazenadas por até 30 dias em refrigeradores comuns de 2 a 7 graus Celsius. As da Pfizer precisam de freezers especiais com menos 70 graus. O governo federal americano comprou 200 milhões de doses de vacinas, 100 milhões de cada uma das farmacêuticas. Todas devem ser entregues até março do ano que vem. A vacina da Pfizer já é aplicada em mais de 600 centros de vacinação em todo o país. Segundo Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, o país pode alcançar a imunidade coletiva até o final do segundo trimestre de 2021. Tchau, tchau. Tchau, tchau.